O consórcio que ficará responsável pela iluminação pública de Caruaru, em Pernambuco, vai receber até R$ 388 mil por mês para modernizar e ampliar a oferta de iluminação na cidade. O valor proposto pelo vencedor do leilão realizado nesta quinta-feira representou uma redução de 66% no limite máximo definido para a disputa. Para receber o valor total mensalmente, o consórcio deverá cumprir metas como instalar lâmpadas LED nos 34 mil pontos de luz do município. Também estão entre as obrigações a implantação de iluminação em monumentos e edificações históricas. A concessão tem um prazo de 20 anos e estão previstos investimentos de R$ 270 milhões. A prefeitura do município recebeu apoio técnico do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para fazer a desestatização. Gustavo Montesano, presidente do banco, destaca os benefícios que o projeto deve levar à cidade. A gente está falando em reduzir em quase 50% o custo com energia do município e preparando a rede da cidade para o que há de mais moderna iluminação pública no Brasil. É um projeto que habilita Caruaru a receber no futuro o que a gente chama de cidade inteligente. Toda essa revolução tecnológica que está por vir. A concessão da iluminação pública de Caruaru ao setor privado faz parte de um conjunto de 40 projetos nessa área, executados pelo Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, do Ministério da Economia. 13 desses projetos já foram a leilão. O próximo será o de Jaboatão dos Guararapes, também em Pernambuco. Manuel Renato Filho, do Ministério da Economia, fala sobre os benefícios de transferir para a iniciativa privada a gestão da iluminação pública. Nós temos aí 27 projetos em carteira para ser levados à licitação. Temos também mais três projetos na briga para serem publicados no edital, que são Cachoeira do Tapemirim, no Espírito Santo, Toledo, no Paraná e Camassari, na Bahia. Só esses três projetos, eles já proporcionaram, ou estão proporcionando, a modernização de 700 mil pontos de iluminação pública no Brasil. Os demais 27 são mais outros quase 1 milhão, 980 mil pontos. O vencedor do leilão de Caruaru também deverá criar um centro de controle operacional que contará com serviço de atendimento via call center e um sistema de telegestão nas principais vias. Reportagem Luana Karen. E aí Obrigado.